Tô de novo. Eu corto, vai, vai. Eu sou a Lívia do segundo ano e esses são meus pais. Eu sou a Diana. Eu sou o Edgar. E a nossa rotina com os estudos da Lívia de manhã tem sido assim. Eu acordo às seis horas, faço um café, depois eu vou fazer minha caminhada, daí ali pelas dez horas começa o almoço e... Tô, não, pera, pera, pera. Essa mentirada toda. Eu vou falar essa mentirada toda. Eu tô achando que isso é trollagem comigo, é verdade, é trollagem. Tu tem que entrar na onda. Tu tem que entrar na onda. Tem que mandar esse vídeo pra escola. Mas tu tá me trolando? Eu não entendi. Primeiro tu não acorda às seis, tu não faz cascola e tu não faz almoço. Tá, aí eu não sei o que falar. O que eu falo? Ai, que situação. Como é que a gente vai fazer isso? O quê? Tá, me explica. O que eu tenho que falar? O que eu tenho que fazer? Tá, vamos de novo, então. Tchau. Tchau.